Olá pessoal, o meu nome é Eduardo, eu sou orientador de atividades do Sesc Paraná e eu estou aqui em Antonina para contar algumas histórias para essa criançada. Quem não gosta de ouvir uma história? História de assombração, história de cemitério ou mesmo uma história daquelas de princesa que beija sapo. Não é muito nojento? É um pouco nojento, mas as crianças gostam, não gostam? Criançada, vocês que estão aí assistindo, venham aqui em Antonina. Talvez vocês queiram ouvir uma história que eu conto sempre de uma mansão mal assombrada, uma casa que existiu de verdade. Talvez vocês não conheçam o nome da cidade, o nome é Bom Despacho, fica lá no estado de Minas Gerais. Mas nessa cidade há vários contos, várias lendas sobre assombrações. Bom, lá havia uma mansão e essa mansão ela estava vendo e ninguém tinha coragem de comprar. Só que em um determinado dia, um homem de fora dessa cidade de Bom Despacho disse Eu tenho coragem, eu vou lá e vou comprar essa casa. Mas bem, para vocês saberem o que aconteceu com esse homem cheio de coragem e que foi até essa mansão mal assombrada, vocês vão ter que vir aqui. Se a vida é cheia de histórias e feita de histórias, nada melhor do que ter oportunidade de parar, parar um pouco e ter oportunidade de contá-las. É exatamente o que acontece aqui também no Festival de Antonina, uma oficina trazida pelo Sesc Paraná, que oportuniza oficinas e rodas de leitura para crianças. E quanto mais cedo, melhor. Né? Esse comportamento de incentivar a leitura, né Eduardo? Certo. Este daqui é o caminhão da Bibliossesc, a Biblioteca Móvel Itinerante do Sesc. Nós temos aqui aproximadamente um acervo de 3 mil exemplares, mais ou menos, certo? Nós circulamos no estado com três caminhões que levam até algumas cidades mais distantes das metrópoles alguns livros que talvez, algumas obras que talvez não tenham nesses municípios. Então, esse projeto é muito rico nesse sentido e soma-se a isso as atividades como oficinas, certo? Oficinas aí que se voltam para a literatura. Aqui em Antonina nós estamos trabalhando com oficina de raicais. Para quem não conhece, aí autores consagrados aqui do Paraná mesmo, nós temos Helena Colodi e Paulo Leminski. Autores, inclusive, que a gente trabalha aqui nas oficinas, não poderíamos deixar eles de lado. E também na parte da tarde, às três horas, nós temos contação de histórias. Histórias de terror, histórias mais voltadas para o público infantil, certo? Então, pais e mães, a criançada que está em casa, toda convidada para vir aqui em Antonina. A partir da manhã, dez horas, oficinas. A partir da tarde, três horas, contação de histórias. Fica o convite. Então, olha só, o recado está feito. Sábado e domingo o tempo promete está bom aqui em Antonina, né? Sim, sim. Então, não custa descer e aproveitar essa oportunidade de leitura tão legal que vai estar à disposição aqui também, como parte integrante do Festival de Antonina. Então, aqui foi o Gabriel Znack, de Antonina, para o FPR TV.